A frase de Luiz Castro é um recado para possíveis reforços do Botafogo. Luiz Castro enfim chegou ao Botafogo. Muito firme em sua apresentação, parece ter passado confiança para a maioria dos torcedores. Mas uma frase sua me chamou a atenção e deixa claro um recado para possíveis reforços do Glorioso. Só talento não adianta. Em uma de suas primeiras frases na entrevista, quando falava sobre o que encontrou no clube, Castro disse. No futebol existem pessoas com talento e sem vontade nenhuma de trabalhar. No Botafogo há muita gente com talento e com trabalho, e isso facilita as coisas, disse ele, sem se referir a contratações, mas ao contato com o plantel. Apesar de não estar falando em reforços, o treinador sinaliza sobre o perfil que o Botafogo procura no mercado. Com dinheiro no bolso, John Textor mira tudo o que cabe no seu bolso. O Botafogo precisava disso para sua autoestima, por conta de anos sem dinheiro para pagar a conta de luz. Entretanto, mais importante do que isso, é alguém como Luiz Castro para colocar ordem nessa lista de prioridades. Luiz Castro pode ajudar a guiar reforços. Pouco antes de Valdir Espinosa morrer, conversava com ele sobre a formação do elenco de 1989. O grupo que tiraria o Glorioso do jejum. E ele me contou que a sua primeira missão foi acalmar o desejo de Emil Pinheiro de contratar grandes jogadores. Emil contratava veteranos consagrados como Éder Aleixo e Cláudio Adão. Jovens que apareciam do nada, como Carlos Magno, e por aí vai. Com Espinosa o Botafogo foi ao mercado de forma certeira. Fato que foi decisivo para o título. Textor tem muita vontade de reforçar o Glorioso. E isso é ótimo. Mas agora acredito que teremos um norte ainda melhor na busca por esses nomes. E quem chega já fica sabendo que só talento não vai resolver. Pessoal, o novo treinador me passou confiança. E para você? Deixe a sua opinião nos comentários abaixo. E digam de qual cidade você torce pelo nosso alvinegro. Deixe aquele like, e até o próximo vídeo.